Cuidando de ovelhas Pra defender o que era do pai Sem aparência, formosura e estatura Mas ele me viu E os irmãos tinham mais jeito Eliab tinha altura Samar tinha estatura Abinadab, cara de rei Mas ele me viu Ele me viu De repente ouço eu Os matagais Alguém chamar meu nome Me dizendo enquanto você não chegar em casa Ninguém comi E ao chegar recebia um som E uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagais Mas ele me viu Ele me viu Eu tinha tudo pra não ser nada Eu tinha tudo pra ser esquecido Eu tinha tudo pra ser rejeitado Eu tinha tudo pra ser excluído Mas ele me viu Mas ele me viu Ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Pois pra ele não importa se és leigo ou doutor Quando escolhe, está escolhido É dele o quê? Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade Escolhe o menor sem perguntar a idade Pode se alegrar Pois ele viu você Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem a fila andar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém te indicar Ele viu você E os teus irmãos Ele viu você Então recebe o som Adore, exalte, cante E receba poder Pois ele viu você Eu tinha tudo pra não ser nada Eu tinha tudo pra ser esquecido Eu tinha tudo pra ser rejeitado Eu tinha tudo pra ser excluído Mas ele me viu Ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Pois pra ele não importa se és leigo ou doutor Quando escolhe, está escolhido É dele o querer Ele ainda vai No presídio Na roça ou na cidade Escolhe o menor sem perguntar a idade Pode se alegrar Pois ele viu você Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem a fila andar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém te indicar Ele viu você Entre os teus irmãos Ele viu você Então recebe um som Agora é salte, cante E receba poder Pois ele viu você 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 Viu você Viu você Vem, vem, vem Eu sei que o meu Redentor vive Vem, vem, vem Eu sei que o meu Redentor vive Vem, vem, vem Eu sei que o meu Redentor vive Vive, 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 eu sei que o meu Redentor vive Alguém veio me dizer que o meu Redentor Está pregado na parede na arte de um bom pintor Alguém veio me dizer que o meu Redentor Nasceu, cresceu, viveu, morreu, sua história terminou Mas este não é o Deus que eu conheço nem o que sigo Pois a minha Bíblia prova e comprova que Jesus está vivo Vive, vive, eu sei que o meu Redentor vive Vive, vive, eu sei que o meu Redentor vive Vive, 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 eu sei que o meu Redentor vive Vive, 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 eu sei que o meu Redentor vive Alguém veio me dizer que o meu Redentor Está pregado na parede na arte de um bom pintor Alguém veio me dizer que o meu Redentor Está pregado na parede na arte de um bom pintor Alguém veio me dizer, veio me dizer Nasceu, cresceu, viveu, morreu, sua história terminou Não, 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 mas este não é o Deus que eu conheço nem o que sigo Pois a minha Bíblia prova e comprova que Jesus está vivo Vive, 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 eu sei que o meu Redentor vive Vive, 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 eu sei que o meu Redentor vive Ele está vivo, ele está vivo Eu sei que o meu Redentor vive 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 Eu creio Não preciso mais fazer provas para crer Que o nosso Deus é a fonte de todo poder Que o controle e o domínio do universo Está em suas mãos Eu creio Hoje nada adiantaria estar aqui sem crer Porque quanto mais eu creio, mais milagres eu consigo ver Está descartada a ideia de crer em algumas coisas e em outras não Eu creio Na soberania e excelência do nosso Deus Que tem o mundo pra cuidar, mas não esquece de nenhum dos filhos seus Eu creio, pois se eu não crer, eu morro Eu creio Que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés Que ele fala cara a cara com aqueles que eles são fiéis E que hoje sua presença é real no meio do seu povo Eu creio Eu creio Que o som da sua voz o inferno se avala Que ele faz campeão, aquele que ele faz campeão Eu creio Eu creio Eu creio em mistério Eu creio em milagres que ele fez chamar Eu creio que ele é homem E se você não crer, eu vou continuar crendo Eu creio 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 em profecia Eu creio em avivamento Eu creio em renovo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio em briga em goste Em línguas repartidas como o dedo e o dedo Eu creio, eu creio em profecia Eu creio que Deus fala Que eu sou na sua voz O inferno se amala Ele faz campeão Aquele que estava perdendo Eu creio, eu creio em estranho Eu creio em milagres Que ele me chamar Eu creio que ele abre E se você não cria, eu vou continuar Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio em profecia Eu creio em afirmamento Eu creio em retorno Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio em vez de ser Que em mim você vacina com você Eu creio, eu creio, eu creio Oh, 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 oh Oh, 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 oh De onde dá pra ver Uma mulher a sofrer Com o sofrimento de um filho seu Saiu da casa de Abraão Com um pouco de água e um pedaço de pão E veja o que lhe aconteceu Oh, 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 oh Acabou a água e também o pão No deserto de sequidão Sem ajuda, sem casa, sem água E sem destino Mas quando pensava que ia morrer Deus resolve aparecer Dizendo não temas Eu ouvi o choro do menino Deus não deixa morrer quem chora no deserto E na hora certa Ele está por perto Dizendo não temas Eu estou aqui Sou eminência No meio da turbulência Chego com providência E o meu trabalhar é com excelência Por isso não temas Fui eu quem te escolhi Em providência Descendo deste lugar Porque o meu choro conseguiu chegar Eu posso ver Deus de perto o trono Quem não queria Agora vai ter que querer E quem não via Agora vai ter que ver A minha mão poderosa É estendida Sobre você Tem providência Descendo neste lugar Porque o teu choro Conseguiu chegar Eu posso ver Deus de perto o trono Quem não queria Agora vai ter que querer E quem não via Agora vai ter que ver A minha mão poderosa É estendida Sobre você Porque o teu choro É a minha mão poderosa Porque o teu choro Porque o teu choro Porque o teu choro Já vai ter que ver Deus de perto o trono Cuidar de você Ele vai agir 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 Te escolhi, te escolhi Te escolhi, te escolhi No último dia do meu casamento A festa mais linda que na vida eu já vivi A casa cheia dos meus convidados Todos alegres e satisfeitos E eu, ah, eu tão feliz Mas chega a noite, é para acabar com a festa O vinho que nós compramos acabou Não tinha onde comprar Nem uva pra pisar Pensei, a minha festa terminou Mas chega um convidado Vindo lá de Nazaré Que no último dia da festa apareceu Foi uma honra receber Mesmo que eu sei saber Combinei pra festa Jesus Cristo, o Filho de Deus E quando a notícia chegou Pois sua mãe lhe foi avisar E botando aos seus corpos falou Fazem tudo o que Ele não dá Jesus mandou as caixas de água cheia E como Ele mandou a vida que Ele fez Eu só vi quando Ele orou E quando a gente menos esperou Tinha viu na festa outra vez Se Jesus está na festa pode descansar Se você o convidou Ele não vai faltar Será a festa mais bonita de todos os tempos Vai ter milagre na festa Pois a alegria dela não vai acabar O convidado Jesus Cristo acaba de chegar Pode esperar, pode descansar Vai ter milagre na festa Vai ter milagre na festa Vai ter milagre na festa E a notícia chegou Pois sua mãe lhe foi avisar E botando aos seus corpos falou Fazem tudo o que Ele manda Jesus mandou as caixas de água cheia E como Ele mandou a vida que se fez Eu só vi quando Ele orou E quando a sentimento desferou Imagina, tinha vinho na festa outra vez Se Jesus está na festa, pode descansar Se você é o convidado, ninguém vai apanhar Será a força mais unida de todos os tempos Vai ter milagre na festa Outra alegria dela não vai acabar O convidado Jesus Cristo acabou de chegar Será a força mais unida de todos os tempos Vai ter milagre na festa 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 Ei, meu irmão Vai ser a festa mais bonita de todos os tempos Prepare-se Aleluia Glória a Deus Eu vou te dar milagre na festa Eu vou te dar milagre na festa Eu vou te dar milagre na festa E outra vez É outra vez deserto Outra vez a cova Outra vez leão Outra vez o mar Outra vez ribeiro Outra vez Jordão Na primeira vez Na primeira vez juntei Insisti, profetizei E vi Deus fazer milagres no meio do fogo Mas depois da experiência que vivi Com Deus tremendo que de perto conheci Eu sei Que vou vencer de novo O mar vai se abrir Outra vez Milagres vão surgir Outra vez Vou me santificar e amanhã verei O Jordão aberto O leão vai dormir Outra vez Os ossos vão se ouvir Outra vez Hoje em quando estou cantando Posso sentir que Deus Está por perto Outra vez Outra vez Outra vez Uma vez Outra vez Outra vez Existei Projetizei E vi Deus fazer milagres no meio do fogo Mas depois da experiência que vivi Com Deus tremendo que de perto conheci Eu sei que vou vencer de novo O mar vai se abrir outra vez Milagres vão surgir outra vez Vou me santificar e amanhã verei O sol não aberto O leão vai dormir outra vez Os ossos vão se unir outra vez Pois enquanto estou cantando Posso sentir que Deus está por perto Vou vencer, vou vencer, vou vencer Não importa quando e como Vou vencer outra vez Eu vou, vou vencer, vou vencer Vou vencer Ainda volto aqui pra contar outra vez O que Deus fez Ainda volto aqui pra contar outra vez O que Deus fez Ainda volto aqui pra contar outra vez Ainda volto aqui pra contar outra vez Vejo Vejo Homens em reuniões Em recâmaras secretas Discutindo leis ainda encobertas Planejando Gente pensando que está vivo Mas já morreu Mas já morreu Vejo Vejo Homens brigando por poder Dentro das igrejas Esquendo que está vivo Esquecendo que está vivo Esquecendo que Jesus falou Que a nossa beleza É contra as hostes infernais Da maldade Da maldade Vejo Vejo As dez virgens esperando o doido Mas todas dormindo Enquanto isso a seite das loucas Está sumindo Mas Deus Mas Deus me trouxe aqui pra acordar Toda esta cidade Acorda a igreja Deus me manda te avisar Acorda a igreja A coisa vai apertar Acorda 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 Aí vem o esforço Acorda a igreja É tempo de juntar os pés Acorda a igreja O céu espera os fiéis Acorda 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 Jesus Rei de novo Arrebatamento É uma realidade Que precisa ser fregado Doa quem doer O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você O céu está pronto Para receber os salvos Mas há muitos apegados Com as coisas daqui Uns querem reencarnar Outros desfrutar da terra Eu fiz negócio pra subir 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 Este é o alvo da igreja E eu não quero amizade Com quem quer ficar aqui Subir 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 E ouviu-se o clamor O doido vem aí Acorda 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 Aí vem o ex-todo Ele vem Acorda Igreja Tempo de juntar os feis Acorda Igreja O céu espera Os fiéis Acorda 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 Jesus Vem de novo Arrebatamento Arrebatamento É uma realidade Que precisa ser pregado Doa quem doer O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você E o céu está pronto Para perceber Estamos mais a muitos Apegados Com as coisas daqui Uns querem reencarnar Outros Desfrutar da terra Eu fiz negócio Pra subir 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 Este é o ano da igreja Eu não quero amizade Com quem quer Ficar aqui Eu vou E ouviu-se o clamor O noivo Vem aí E ouviu-se o clamor Ouviu-se o clamor Eu quero ser Apenas Uma voz Uma voz Que clame no Deserto E não importa Se irão Me escutar Eu quero ser Apenas Uma voz Uma voz Uma voz Que não se envergonhe Do evangelho Que se ouça Em vilas, cidades E povoados Uma voz Que transmita amor E a dor Se faz Aos corações Desesperados Uma voz Que transmita Deus As nações Perturbadas E corrompidas E não importa E não importa Se eu vou viver No anonimato Eu só preciso ser Uma voz Uma voz Que seja Tua voz Uma voz Que tenha o teu som Que tenha o teu som Uma dicção Que seja Tua Uma voz Uma voz E não importa Eu só preciso ser Uma voz 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 Eram dez virgens Esperando o noivo Aparentemente prontas Para a hora que o mal Fosse aparecer Mas um detalhe Me dividiam Era que cinco eram prudentes, cinco nécias, não sabia o que fazer De repente todas adormeceram E acordaram com um grito, noivo vem aí E as loucas perceberam que não tinham mais azeite E azeite emprestado às prudentes, elas foram pedir Mas as prudentes lhe responderão Parece até que ouço em uma só voz Se dividirmos nosso azeite vai faltar para ti e para nós Vai comprar azeite, pois o que temos são nossas reservas Vai enquanto as luzes não se apaguem e vocês fiquem em trevas Azeite não se fecha, também não se divide Azeite se consegue de joelhos no chão Vai ter que ter azeite para que tenha fogo E se manter o fogo, tem poder e tem o sal O doivo vem aí, como está a sua reserva? Pois somente com a gente você fez o dia mau Se tem alguém aqui precisando de azeite Levante a mão com um sinal Dá um sinal pra receber azeite Dá um sinal pra receber azeite Dá um sinal pra receber azeite Levante a sua mão Levante a mão pra receber azeite Levante a mão pra receber azeite Do celeiro de Deus tem azeite, tem poder e tem uma chuva de unção Azeite não se fecha Também não se divide Também não se divide azeite se consegue de joelhos no chão Vai ter que ter azeite para que tenha fogo E se manter o fogo, tem poder e tem o sal O doivo vem aí, como está a sua reserva? Pois somente com a gente você fez o dia mau Se tem alguém aqui precisando de azeite Levante a mão com um sinal Dá um sinal pra receber azeite Dá um sinal pra receber azeite Dá um sinal pra receber azeite Levante a sua mão Levante a mão pra receber azeite Levante a mão pra receber azeite Do celeiro de Deus tem azeite Do celeiro de Deus tem azeite, tem poder e tem uma chuva de unção Tem uma chuva de unção Tem uma chuva de unção Levante a mão pra receber azeite Eu não vou morrer aqui Com estes forcos Eu não vou morrer distante Do meu pai Já tentei Já tentei de todo jeito Gastei todo o meu dinheiro E não comprei a paz Era tudo tão diferente Eu não vou morrer distante Quando com o meu pai Estava Chega Eu não vou morrer distante Tá na hora de voltar Pra casa Vou voltar Vem que seja como jornaleiro Meu pai Vai me aceitar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Chega Cansei Tá na hora De voltar Pra casa Eu não vou morrer aqui Com estes forcos Eu não vou morrer E eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Todos os dias, o filho imaginando a cena de voltar, o pai imaginando a cena do filho chegar, e de repente tudo começa a acontecer, pois o filho tomou a decisão de voltar pra casa. E quando ele pensou que ia ser um mero cego, volta a ter todos os direitos de fome, tá na hora de voltar pra casa, volta, pois pai é sempre pai, E filho nunca deixa de ser filho. Vou voltar Vou voltar Vou voltar Nem que seja como jornaleiro, meu pai vai me aceitar Vou voltar Vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Chega Chega, cansei Tá na hora De voltar Pra casa Que pensa Que pensa Que pensa Que pensa E aí